Dois atletas da APAE aqui de Três Lagos conquistaram o índice para participar do Campeonato Nacional de Bocha que acontece em Fortaleza em setembro. Confira. A nossa equipe aqui da APAE aqui, a gente treina para o alto nível, alto rendimento e no qual fizeram parte dessa competição três atletas, o André Luiz, Maria Fernanda e o Lucas e no qual tivemos dois resultados bons, que já eram esperados, o André Luiz, até então ele já faz parte da seleção brasileira que muitos já sabem, já o conhecem, então a categoria dele é uma categoria muito forte, então a gente treina bastante para isso que isso aconteça. E a Maria Fernanda também vem treinando bastante, ela é calheira, no caso, então já era meio esperado mesmo esse resultado para a gente. Joemar, você falou do André Luiz, a gente dispensa comentários do André, faz parte da seleção brasileira agora a Maria Fernanda foi uma surpresa. Isso, com certeza, entendeu? Já tivemos outros campeonatos já, no qual ela não foi bem, né? Mas aí a gente pega aqueles pontos essenciais mesmo do atleta, onde ele falha no dia do campeonato mesmo e aí a gente bate em cima, né? Para estar treinando esse atleta, no caso. João Amar, são dois atletas da APAI, mas a cobrança é, como você mesmo disse, a cobrança de um atleta de alto rendimento. A partir de agora, redobra aí os treinamentos, já que a Campeonato Nacional é em setembro em Fortaleza? Isso, com certeza. Então, redobra as atenções, né? O nosso treinamento vai ser fortificado mais ainda, né? Até então, a fase Lé é mais pesada, mais puxada. Então, a gente espera que lá a gente tenha um bom resultado também, novamente.